Olá, meus amigos, eu sou o Luiz Miguel, você está no canal Muito Além dos Videogames. Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui onde nós falamos de videogame, literatura, nostalgia e boas lembranças da infância, sempre com valores, amizade, família e fé. Enfim, tudo dentro de uma cosmovisão cristã, é isso mesmo. E no vídeo de hoje eu quero indicar o livro de um amigo meu, o Abraão, Abraão Lopes, lá do Rio Grande do Norte, e ele já lançou esse livro há algum tempo e na época do lançamento eu fui um dos apoiadores, e eu tenho esse livro, li, logo que chegou, gostei demais. Foi na época que estava uma febre de livros de crônicas, inclusive foi perto de quando eu lancei o meu primeiro livro, Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador. Na época que o Ítalo Chianca também estava lançando seus livros, e o Rodrigo Resch também lançou. E o Abraão, que é professor universitário, ele é especialista ali na área de informática e tal, e ele lançou também o seu livro de crônicas e de lembranças da infância e adolescência com os videogames. É esse livro aqui, ó, Memorial, Locadoras e Fliperamas, do Abraão Lopes, que é lá do Rio Grande do Norte. Então, o livro ali conta as histórias dele e das locadoras e dos fliperamas que ele frequentou e conheceu, e fez parte, tinha ficha, visitava, comprava, jogava, ia com seus pais, e todos os detalhes. Então, é um livro muito legal, muito nostálgico, tem muitas informações, tem muitas fotos, é no tamanho aqui tradicional, 14x21, 15x21, e tem 140 páginas, tá? E é preto e branco, mas tem muitas fotos, então ele põe as fotos dos locais, por exemplo, as casas ou os pontos de comércio mesmo, onde funcionavam as locadoras. E ele fez uma grande pesquisa, assim ele tem dados, informações reais da época, conversou com pessoas, foi atrás, e tem as fichas, e é bem interessante, nos faz voltar no tempo, lembrar daquela época quando o mundo dos videogames funcionava desse jeito, com as locadoras e os fliperamas, tá bom? Então, tem a versão digital do livro, você pode adquirir a versão digital, já é muito bom, mas nada como ter o livro em mãos. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para indicar para vocês o livro, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, a leitura é agradável, é muito bem escrito. Então, ele conta as histórias de mais de 40 locadoras das cidades de Cearamirim, Mossoró e Natal. Como ele mesmo diz, três das principais cidades lá do Rio Grande do Norte, que foram as cidades nas quais ele teve contato ali com as locadoras e os fliperamas, tá bom? Então, tá aqui a foto do Abraão. Eu vou deixar, esse aqui é o meu exemplar, veio com a dedicatória dele. Desde então, nós temos uma boa amizade, sempre estamos em contato, ele tá sempre adquirindo a minha literatura, e a gente vai trocando ideias e tal. E ele tem lembranças especiais e agora tenta jogar com seus filhos também. E ele tem escrito outros livros, em breve eu quero falar mais sobre os outros livros dele, inclusive um sobre o Odyssey, que eu adquiri recentemente. Tá escrevendo um sobre o Atari, e ele cita a nossa revista número 4 do Enduro lá, no livro, então isso é muito legal. Mas olha, você tem a chance, ainda restam alguns poucos exemplares impressos. Segundo o próprio Abraão, não haverá mais impressão. Quando acabar, acabou. É, redundância aqui, mas é isso mesmo. Acabando aí os exemplares que ele tem, não vai ter mais. Então, eu vou deixar o link na descrição, você pode adquirir com ele. Ou você pode adquirir comigo, se você preferir, quiser falar, eu falo com ele. Tá bom? Pra você ter o seu exemplar aí de Memorial Locadoras e Flipper Amos. Tá? Um livro muito legal, muito nostálgico, cheio de informações e fotos e dados. Olha que legal, os capítulos começam, né? Com o desenho. E ele vai contando as suas histórias pessoais e falando também as informações ali das locadoras. E ele começou com o Odyssey. Então, aí é os Flipper Amos e Locadoras da Minha Vida. Muito bom livro, recomendo, tá? O livro, na época do lançamento, teve a campanha no Catarse. E teve o apoio aí de algumas empresas lá, no Rio Grande do Norte. Muito bem feito, boa diagramação, material de primeira. E, claro, o principal conteúdo, a nostalgia. Mais um livro especial, bem ligado à nossa área, à nossa literatura. Memorial Locadores e Flipper Amos, do Abraham Lopes. Então, adquira o seu. Se tiver interesse, entre em contato, deixe o seu comentário. Fala com a gente lá, no nosso perfil do Instagram. E assim você pode garantir o seu. Parabéns ao Abraão. O livro é excelente. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Se você já conhecia a obra, se tem interesse em conhecer, se gosta desse tipo de literatura. Assim, vamos mantendo o contato e você nos ajuda também a divulgar o nosso trabalho, o nosso projeto. E nos dá condições para continuar escrevendo e produzindo também literatura retro-gamer. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado. Logo nós voltamos com novos vídeos, novas dicas, novas resenhas. de material cheio de nostalgia, de videogame, de informação, de diversão, de amizade e de fé aqui para vocês. Que Deus abençoe a cada um. Até o nosso próximo vídeo. Aqui nós vamos muito além dos videogames. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho